A Marinha Móveis é uma fábrica que sempre vendeu muito, né? Vende pela tradição de ter um bom produto com garantia de quantos anos? Dez anos. De dez anos na estrutura, de dois na espuma. E um nos tecidos que a gente estava usando. E um nos tecidos, tá? Agora, sempre venderam também pelo preço, que eles sempre trabalharam com preço muito pequeno. O que eles vão fazer agora? Vão continuar com todos esses itens que eu sei que te agrada, só que colocar um plus a mais. Eles vão ter aqui um sofá desde o mais popular até o mais luxuoso. Até aquele que compete com o importado, que você olha, baba e fala assim, não, mas dez mil reais um sofá, doze, não, não vou comprar. Você pode comprar o mesmo estilo, o mesmo conforto, com muito pouquinho. Um conjunto de sofado como esse daqui, com conforto, que é realmente de babá, eu vou sentar aqui ao seu lado, Wagner, tá saindo doze parcelas de quanto? Doze de noventa e oito reais. Doze parcelas de noventa e oito reais. A gente todo em almofada solta, a espuma aqui atrás, ó, ela super macia, tá? Tem outros tecidos, esse aqui tá num jacar belíssimo com ano de garantia, mas tem outro modelo lá. Isso. Qualquer um desses, doze parcelas de noventa e oito reais. Doze. Tem um detalhe, se a pessoa não quer madeirinha, pode ser revestido em tecido ou em pátina. Ótimo, uma grande opção pra você que tá trabalhando sua casa mais clean, patinada, ou pra você que prefere tudo em tecido. Gente, a promoção dele é durante essa semana, de segunda a sexta-feira, ele tá te esperando de nove, meia até às oito, no sábado e no domingo de dez até às seis, e tem loja em tudo quanto é lugar de São Paulo, tem uma pertinho de você. É só dar uma ligadinha para... Para o sete nove meia dois três sete sete nove. E temos plantas também sem entrada, tá? Então vem aqui, eu tenho certeza que você vai adorar, Marinho Móveis. Planta.